oi gente que estou no ar frame e hoje é dia de pegar mesa prime em mesa prime a cajagara e a redemer a mesa deve estar quase pronta mas eu vou apressar o que faltar eu quero logo é isso aí vamos lá pegar já tá na forja essa coisa deu muito trabalho mas vamos lá a cajagara já tá pronta e a mesa falta de 18 horas 75 por cento pronto mais dois dias caiu só 12 pele no valor no valor de apressão é isso aí vamos pegar as armas primeiro a cajagara aí a rendemer aí deu trabalho e apressar a mesa prime vai ficar 20 58 platinho e aí a uma pega uma pega uma pega uma pega a mesa top em e aí e aí e aí e aí e aí caramba這樣 é cobrado ficou uma maravilha hein vamos ver se ai vamos ver a diferença em baixo a prime tem mais armadura mas de saúde escudo é a mesma coisa velocidade corrida mesma coisa ficou linda e isso aí vamos pegar ela ai baguncei tudo cadê onde é que eu tava onde é que eu tava aqui maravilha essa deu um trabalhinho pouco levou menos de uma hora para formar ela a casa vamos pegar normal aqui para ver primeiro a diferença né é carregador maior mas chance crítica é mais multiplicador crítico tem uma penetração mínimo 0.2 mais maior precisão recarga mais rápida mais status a taxa de tira menor a tira menos melhor precisão o dano de corte é maior é isso ai pegar a cajagara prime né agora a handamer eu não tenho mais ela normal olha que eu tenho pensei que não tinha mas tem sim vamos ver a a diferença da handamer normal para a prime as bases aqui é muito melhor maior chance crítica mas e orx crítico mais status em mais rápida mais rápida e tudo mais tudo mais para quem gosta dessa arma maravilhando não usei a normal muito bom ver se eu uso essa prime começar aprimorando a mesa prime né colocar catalisador reator o melhor aqui é não é que eu vou estar colocando um áudio não usa um slot aqui desse tipo aqui still charge vamos ver se no começo vou colocar qualquer aura mas depois vou mudar a do a de um mod a do energice trocar esse slot para este aqui a polaridade desse slot de aura para o energice eu vou colocar os arcane aqui para não esquecer meu básico agora é o guardiã e graça que está ajudando muito a sobreviver não sei se vai caber esses mod umbral vamos começar pelo básico ela precisa de um pouco de eficiência não lembro como está a minha mesa normal depois vou dar uma olhada vou colocar um streamline aqui básico um mod rush para correr tem muito espaço um continuity um narrow mind um narrow mind um narrow mind nível máximo aqui e aí tá ficando beleza é não vai caber muita coisa agora o negócio é opa isso aí por enquanto tá assim a mesa praia agora um vamos ajeitar a caja cara vou colocar o catalisador primeiro como sempre só tem cinquenta aqui vai ficar o x da questão será que a base de status de chance crítica dela boa 4.6 51% bom né bom vou colocar uns mod status aqui e ainda temos que rodar o mod riven eu vou rodar ele na parte que eu tiver upando as armas e a mesa prime aí eu vou reservar uma partinha aqui já estou com mais de 30k de curva só para rodar esse mod riven isso aí a caja gara já está boa vamos para rede nemer normalmente eu acho que essa daqui nem vai precisar de colocar forming vamos ver vamos ver se só o catalisador já resolve vamos ver já fica perfeito só com com isso prime médio pereçuri o prime médio furi e não sei aonde eu vou colocar uns dois status base base corrosivo e eu não pego o bullet dance nossa vamos para o bullet dance aqui vamos para o bullet dance aqui e eu acho que vai precisar de uma forma sim e eu acho que vai precisar de uma forma sim não vai caber os modos não vai caber os modos body coat é vai precisar de formas também eu sei que não vai precisar eu coloquei o catalisador mesmo assim vai precisar de algumas formas e isso aí gente já peguei a mesona prime vou colocar uma animação aqui da mesa e aí é e carinho no cavate falhou e aí gente agora é hora de o pai essa pegada aqui foi muito bom em até que enfim a mesa prime a caja gara e render agora é hora de o pai o pai e isso aí eu vou ficando pra aqui peguei tudo agora tchau fui dá um like tchau